Pessoas, no passado, quando um rei ia visitar outro rei, ele levava um presente. Não era para fazer bajulação, mas era honra. O presente significava honra. Quando você está entregando presente para alguém, você está enviando uma mensagem com esse presente. Uma mensagem de afeto, de admiração, de honra, de amor, de carinho. E também quando você está entregando presente para alguém, você está criando memórias especiais na mente da pessoa. Memória especial que a pessoa vai lembrar disso. Então, o presente tem um significado na vida da pessoa. E não é o valor material, que às vezes hoje em dia nós estamos vivendo na sociedade materialista, que vê o valor do presente, mas é o valor que tem sentimental no presente que você entrega para a pessoa, para o ente querido, para um amigo, para o chefe, para a sogra, para o sogro, para quem quer que for. Você entrega esse presente, tem um significado importante. E é interessante que nas datas especiais, lembramos de dar presente no dia das mães, no dia dos pais, no dia dos namorados, no Natal, no dia das crianças. Nós preparamos esse dia para estar dando um presente para alguém querido nosso, nosso familiar ou um amigo. Mas eu quero falar de um desafio para você. Eu sei que nós estamos passando uma situação difícil. Muitos talvez estão desempregados agora. Mas se você tem essa condição de dar um presente fora dessas datas. Dar um presente para aquele que ama, levando essa mensagem que essa pessoa é especial. Levando essa mensagem que você está honrando essa pessoa. Levando essa mensagem de carinho, de respeito, de admiração para essa pessoa. Então dar um presente fora da data. E também outro desafio, nessa caminhada sua, você foi ajudado no meio do caminho. Porque ninguém conquista sozinho. Ninguém conquista sozinho. Nós temos no meio do caminho várias pessoas que entram na nossa vida para nos ajudar. Para nos levantar, para dar uma palavra. Para abrir porta, oportunidade. Então também você dê um presente para essa pessoa. Talvez você não está mais nem no seu convívio. Talvez você não está tendo mais nem contato. Mas hoje em dia, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Hoje em dia o mundo se tornou pequeno. Porque nós comunicamos mensagem instantânea, rapidamente, em qualquer lugar do mundo onde a pessoa possa estar. Então envia um presente. Seja material, seja uma mensagem, um carinho. Envia um presente para essas pessoas. Isso é muito importante. E eu quero te falar algo para você. Você que está assistindo esse vídeo. Tem pessoas na nossa vida, na nossa vida, que entram na nossa vida como um presente. Tem pessoas que entram na nossa vida, parece uma maldição. É um desafio. Mas mesmo essas pessoas que trazem problema para a nossa vida, é para o crescimento pessoal. É um crescimento emocional, um crescimento na mente, para você lidar com paciência, amor, carinho, perdão. Então mesmo aqueles que trazem problema. Mas tem pessoas que são enviadas por Deus. Que é colocada na nossa vida, que são um presente. Quem é a pessoa que é um presente na sua vida? Você é um presente na vida de outras pessoas? Tem pessoas na minha vida que foram um presente de Deus para mim. E você é um presente ou uma maldição na vida das pessoas? Então pense nisso. Escreva aí no comentário qual foi o melhor presente que você ganhou. Qual foi o melhor presente durante a sua vida que você ganhou. Seja material, sentimental, seja uma declaração de amor, de carinho. Seja o que for que você sentiu alegre, feliz. Escreva aí no comentário qual foi o melhor presente que você ganhou. Então os três presentes que eu quero te dar são três e-books que vão estar aqui no link da descrição. Você vai clicar no link da descrição e vai abrir, vai ter três links, três e-books. Vai abrir uma janela e aí você vai colocar o seu e-mail e aí o e-book vai ser enviado para o seu e-mail. Vai ser três e-books em três áreas diferentes para abençoar a sua vida, para crescimento profissional, emocional. Para você receber isso como presente. Você que vai assistir esse vídeo, está assistindo esse vídeo. Aonde esse vídeo alcançar, esses três presentes vai estar alcançando essas pessoas. E eu acredito que vai estar ajudando a pessoa se desenvolver profissionalmente. Porque é três áreas muito importantes da vida do ser humano. que eu vou estar deixando aqui no link da descrição. Você clica, abre uma janela, você coloca o seu e-mail e aí o e-book vai chegar aí no seu e-mail. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser.